Boa tarde galera da família primitiva, sejam bem-vindos aqui com mais um vídeo para vocês O gatilho verdadeiro dessa armadilha galera, armadilha de trilha de duas portas, olha lá Essa aqui é a primeira entrada, lá no fundo é a segunda com a outra porta toda aberta Essa armadilha aqui galera, esse gatilho aqui é o dela mesmo, porque eu estou falando isso? Porque nos outros, nos outros, os outros gatilhos que eu fiz, que capturou a paca, a cutia Foram gatilhos diferentes, eu sempre falo, lembrando que essa armadilha eu achei E é armadilha de duas portas, ou seja, para trilha, ela é para trilha, para tatu Esse gatilho galera, esse gatilho, de jeito que está armado aí, é só para tatu Dificilmente vai pegar outro tipo de bicho Pode pegar outro tipo de bicho? Pode sim Pode ser que ele passe aí, pode pegar, mas é muito difícil Eu falo isso porque é só para tatu, ele passa ali, ele sai arrastando tudo Então, esse gatilho é só para tatu na trilha A paca não cai aí de jeito nenhum, porque ela não é paca, cutia, não sai relando, entrando em qualquer gaiola não Então, aqui é na trilha, só para tatu, e esse é o gatilho verdadeiro dela Mostrei vários gatilhos aí, pegando outro tipo de animal com uma das portas fechadas E aqui está o gatilho verdadeiro dela pessoal, beleza? Olha só, vou mostrar aqui de cima como que é A madeira atravessada segurando a porta Aí vai Aí vai um aqui no meio E outra lá embaixo E a do meio segurando É, encaixado nas duas madeiras aí pessoal Veja só Essa armadilha aqui, esse gatilho aí é o mais fácil de fazer De todos Mas também, só para tatu Porque o tatu é um bicho bruto Ele chega arrastando tudo Ele não está nem aí com nada Os outros bichos não Os outros bichos já é mais Mais veiaco, né? Então, dificilmente vai pegar outro bicho aí Eu gostaria de agradecer aí o pessoal que está se inscrevendo aí Já aproveita, dá seu like Quem estiver assistindo, quem é novo aqui, está assistindo esse vídeo Caiu nesse vídeo aqui Para assistir, deixa seu like E se inscreve no canal aí galera Para estar me ajudando aí Vamos ver se chega aos mil inscritos ainda esse ano Já está pertinho E agradecer os comentários, as curtidas, né? Tem comentário lá, é, criticando pessoal Talvez essa galera aí não seja da roça Não mora na roça, né? Então, tenha mania de criticar a gente Mas, é, críticas construtivas é bem-vindo, né pessoal? Mas, críticas simplesmente É, só para criticar e não sabe da realidade Da, realmente onde a gente mora O que a gente já passou Né pessoal? Então, é, também aqui eu não estou incentivando a ninguém caçar Eu só estou mostrando um pouco da minha experiência E quem mora na roça faz isso aqui E também eu não sou de ficar É, não sou de ficar também pegando bicho Aí, adoidado Pegando só para comer Só para mostrar Só por esporte Não, não Sou contra isso daí, tá pessoal? É, respeito a época de Época de produção De reprodução, né pessoal? Da cutia Principalmente essa época agora Dezembro A cutia, ela está Está prenha Então, a gente é bom aí respeitar Ela, a paca A paca também aí Já está entrando no Na época de cio, né? De entrar no cio Então, vamos respeitar a galera Eu não sou contra ninguém Não sou contra caçador, nada Não estou incentivando, mas É, é bom a gente respeitar a época De cada um dos bichos, né pessoal? E não sair batando adoidado aí E... Porque um dia acaba, né pessoal? Eu sei que a maioria dos caçadores São conscientes E não faz isso Eu não faço Eu respeito as épocas De reprodução e Para os bichos aí não acabar, né pessoal? Valeu pessoal Um abraço aí para todos os Meus seguidores aí Os caçadores Um abraço para todo mundo, galera Beleza?